Eu quero indicar aqui para vocês livros que vão ajudar você a explicar melhor, a ensinar melhor as pessoas que lhe ouvem. Produção, me dá um livro aqui para me apresentar para o público, por favor? O primeiro livro que eu quero apresentar a vocês é a Bíblia Sagrada. Então, leia, estude e ensine a Bíblia Sagrada. Mais um, produção. Eu indico mais um livro para você que é a Bíblia Sagrada. Ensine, estude, aplique a Bíblia Sagrada. Quero indicar mais um livro para vocês que é o Torá. Leia, ensine, explique a Bíblia Sagrada. Quero indicar para você outro livro muito importante. A Bíblia Sagrada. Ensine, explique, pratique. Quero indicar para você que está me acompanhando agora nesta aula. Estude, aplique e ensine a Bíblia Sagrada. Por favor, produção, me dê mais um livro aqui. Tá bom? Chega, chega por aí. Calma, eu quero indicar mais. Você que está me assistindo, por favor. Ensine, aplique, entenda, pratique, ensine a Bíblia Sagrada. Posso indicar mais um? Mais um? Mais um. Só mais um. Entenda, explique, compreenda e ensine a Bíblia Sagrada. Pode ser só mais um? Só. Vou indicar para você o último. Para você ensinar nas suas pregações. Por favor, produção. Para você ensinar a Bíblia Sagrada, eu indico a Bíblia Sagrada. Para você entender, compreender as Sagradas Escrituras. Para você ensinar a Bíblia Sagrada, eu indico 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 a Bíblia Sagrada.